E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Sobrecapa e o vídeo de hoje é sobre Zé Carioca 2424, que vem com a história Morcego Verde e Mulher Gatinha. É uma revistinha de banca normal, e a gente tem uma republicação, que é uma história de 1995, que traz o Morcego Verde enfrentando o crime e a namorada dele, a Rosinha, se tornando a Mulher Gatinha. Eu não vou dizer o porquê, você vê aqui na historinha, é mais uma vez uma homenagem à nossa querida Mulher Gato e ao Batman, não tem nem como dizer que não, porque o Morcego Verde em si já é um hip-off de comédia do Batman. É uma historinha divertida, ela não tem a mesma, eu acho que é a mesma contundência da última resenha que eu fiz do Zé Carioca e a Piada Sem Sal, que é realmente uma referência, um clássico do Alan Moore, e tem várias referências legais. Essa daqui é só uma historiezinha de origem, da Mulher Gatinha, e é divertidinha, mas sério, pra uma revistinha do Zé Carioca eu acho que vale a pena, porque é sempre muito engraçado, tem depois mais algumas historinhas, como sempre tem uma com o Urtigão, tem uma do... E todas elas são republicações, tá? A do Tigão é de 87, tem uma clássica, que é do Zé Lamparina, que é de 1981, ainda é aquele Zé Carioca que usava o terninho dele, o chapéu coco, aí a gente tem uma aventura do Morcego Vermelho, que é de 78. Então, é uma ediçãozinha... Ah, tem mais uma que é de 77, que é a Feijoada e o Sono, do Zé. É uma ediçãozinha que eu acho que vale a pena, eu curti, não só pela referência à Mulher Gatinha e à História de Origem, mas porque tem algumas histórias um tanto clássicas do Zé aí, das antigas, da década de 70, do começo dos 80. É uma edição que eu recomendo, tá 4,50 nas bancas, não sei se você também curtir esse tipo de... Eu gosto de variar, sabe? Um humor mais infantil, uma coisa mais inocente, e ler um quadrinho de herói, ler um Alan Moore, ler uma coisa mais pesada, ler um Fábio Moon e um Gabriel Barr, entendeu? E eu ver uma série de quadrinhos diferentes pra você deixar amplo o teu espectro de conhecimento e o teu foco. Então fica a dica de hoje, uma HQ mais simples e inocente, Zé Carioca, 2424. Se você curtiu, dá aquele like, comenta, compartilha e não deixa de assinar o canal, galera. Valeu!